Fala aí galera do canal Flamengo, estamos chegando aqui mais uma vez para poder trazer notícias e informações do Flamengo. Eu sou o Euron chegando na área e hoje nós vamos falar dessa partida entre Flamengo e Botafogo. Jogo válido aí pela quinta rodada do Campeonato Carioca, né? Esse campeonato tão amado e aclamado por todos os torcedores de todas as idades, né? Eu tô vendo aí que esse Campeonato Carioca não tá empolgando muito não e tudo mais. A audiência tá meio baixa, mas hoje tem novidade. A novidade é que essa partida entre Flamengo e Botafogo vai ser transmitida pela Record. Pela primeira vez a Record finalmente vai transmitir um jogo do Flamengo, né? Os caras compram o direito do Campeonato Carioca e simplesmente não transmitem Flamengo. Ué, mas dessa vez vão transmitir, só que não vão transmitir para todas as cidades, o que eu particularmente não gosto muito não. Eu se eu fosse a Record transmitia logo para o Brasil inteiro. É Flamengo, pô, transmite para o Brasil inteiro, mas eles não vão fazer isso não. Inclusive vão transmitir para pouquíssimas cidades. Eu vou deixar as cidades que vai ser transmitida aqui na descrição, vocês dão uma olhada lá. E é isso, bom. Problema da Record, se não vai transmitir para o Brasil todo, né? Mas além da Record, a gente também tem a opção da Flamengo TV+, aí, né? Para quem resolveu pagar a bagatela de um caminhão de dinheiro para poder assistir e não conseguir assistir, né? Porque só dá problema só a Flamengo TV+. E também tem o Pay Per View da Fergie, que é por onde eu assisto, que eu acho melhor. Eu só acho melhor só o Pay Per View da Fergie e eu assisto por lá. Beleza? Então teremos essa partida entre Flamengo e Botafogo hoje, 21h35. Essa partida vai ser no Engenhão, que é o estádio arrendado aí pelo Botafogo. E o que a gente espera, né? A gente espera o massacre do Mengão nessa partida, né? A gente espera que o Flamengo jogue muito. O Flamengo vem jogando bem nesse Campeonato Carioca, né? Perdeu aquela partida para o Fluminense, uma infelicidade lascada. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer contra o Botafogo. E, galera, vamos falar aqui da provável escalação do Flamengo. Mas só lembrando aí, né? Eu esqueci de falar, deixa o like aí no vídeo. Se inscreva no nosso canal para poder ajudar o nosso trabalho. Também ative o sininho para receber as notificações, caso você não queira perder nada do que acontece dentro do Flamengo. E ficar atento a tudo que acontece dentro do Mengão, porque nós estamos aqui todo dia trazendo vídeo no nosso canal, beleza? Então vamos falar aqui a respeito da provável escalação do Flamengo. O Flamengo vai com um time muito parecido que jogou a última partida. O Flamengo venceu ali de 4x1 o time do Resende, o time do Cartoloco. Dessa vez não tem Cartoloco, mas é o Botafogo, né? Vamos lá. O Flamengo vai com o Hugo no gol. Nosso goleirão aí que está sendo sondado pelo Ajax. Os times estão de olho no cara aí. Dizem que mesmo com aquela falha que ele teve no último jogo, que ele deu a bola no pé dos caras do Resende lá, né? O Ajax mesmo assim não desistiu não. Continua de olho no cara. Só que os representantes não puderam vir para o Rio de Janeiro por conta do Minhocão, né? Está complicado esse negócio aí. Eu não vou entrar nesse assunto aqui para não gerar debate político aqui no meu canal, porque eu não quero debate político aqui. Mas enfim, as decisões que estão sendo tomadas com relação à continuidade do campeonato e tudo o que está acontecendo com relação ao Minhocão, está muito estranho no Rio de Janeiro. Está muito esquisito mesmo. Mas, enquanto tem jogo, nós estamos aqui fazendo vídeo. E se parar, nós vamos continuar fazendo vídeo. Bola para frente, né? Mas, não quero entrar em discussão política por conta desse negócio, não. Hugo no gol, então. E na lateral direita vai o Mateuzinho, que está se destacando muito nesse campeonato carioca, jogando muita bola. O garoto realmente está surpreendendo. Ah, o Rafinha não vem mais. É, pelo visto o Rafinha não vem mais. Mas, e aí? Você acredita que o Mateuzinho pode fazer esse papel aí no lugar do Rafinha? Eu, cara, estou gostando muito. O moleque está pegando confiança. E aquilo que eu sempre falo, futebol é confiança. O cara que tem confiança e tem bola vai dominar isso aí. Então, eu estou muito satisfeito com o Mateuzinho. A zaga sendo formada pelo Bruno Viana, que jogou muito na última partida. Eu, particularmente, gostei muito. E você, gostou do Bruno Viana também? Bruno Viana jogou muita bola, mostrou segurança, paz, boa saída de bola. Eu já esperava isso do jogador. Quem assistiu o meu último vídeo, viu que eu falei muito disso também. Boa saída de bola e tudo mais. E isso daí é que o Flamengo quer. Um cara que saiba sair bem, tocando bola e tudo mais. E ele mostrou isso na última partida contra o Rezende. Ah, mas o Rezende não é parâmetro. Tá, mas é o que dá para falar, né? Eu só jogo essa partida. Hoje, contra o Botafogo, o adversário é um pouquinho mais forte. Vamos ver o que vai acontecer. Esperamos aí que ele continue aí nessa pegada de boa partida. O Léo Pereira, desde que ele chegou ao Flamengo, ele se tornou o Léo Inseguro Pereira. Demonstrou isso mais uma vez na partida contra o Rezende. Muito inseguro. Mas, cara, eu torço para ele, cara. Eu torço por ele. Sinceramente, eu critico muito. Mas eu torço para que esse cara se recupere. Porque ele é um bom zagueiro. A gente sabe que ele é um bom zagueiro. Mas o cara não vai. É muita insegurança. Mas vamos lá. Vamos lá. Léo Pereira segue. Vamos torcer para o cara pegar confiança aí. Na esquerda, o René. O nosso René, que a gente já conhece. Ah, não precisa falar muita coisa. Hugo Moura, de volante. O Hugo Moura sofreu seis pontos, se eu não me engano, no choque que ele teve com o jogador do Rezende. E, provavelmente, ele já está bom recuperado. Ele vai jogar essa partida. Se ele não jogar, joga o Daniel Cabral. E é isso. É isso. Não tem muito o que mudar, não. Ou o Richard Rios, né? Que foi quem entrou na última partida. Mas o Daniel Cabral não está entrando. Estou começando a ficar preocupado com isso. Porque ele é um garoto muito valorizado dentro do Flamengo. Então, ele tem que jogar. Tem que jogar. Mas, por enquanto, mantém o Hugo Moura ali. Mas pode ser que ele não jogue aí. Pode ser que ele não esteja 100% recuperado ainda. Eu acho até que ele não vai jogar, tá? Acho até que ele não vai jogar. O GE soltou provável escalação com ele. Mas eu acho que ele não joga. Muito provavelmente entre o Richard Rios ou o Daniel Cabral. Se eu pudesse apostar, Daniel Cabral. Mas, vou manter aí o Hugo Moura, né? Caso ele esteja realmente 100%. João Gomes, ali ao lado dele. João Gomes, aí não tem nem o que falar, né, cara? O moleque joga demais, cara. Ou, mas como joga a bola esse João Gomes, cara? E aí, como terceiro homem de meio campo na armação, ali vem o Pepe, né? O Pepe, que é um bom jogador. Bom jogador ali para compor o elenco. Para mim, não é um craque. Eu acho que falta algo a mais para ele ser um craque. Mas é um bom jogador que pode ajudar. E, com certeza, sim, sem sombra de dúvidas. Um ótimo jogador. E aí, no ataque, temos ali do lado direito o Michael. O Michael. O nosso Michael. O craque. O gênio Michael. Com relação ao Michael, uns amam, outros odeiam. Eu só admiro o seu futebol, né? E aí, na esquerda, o Vitinho. Lembrando que eles podem trocar de posição, tá? Não é fixo, não. Na última partida, a gente viu que eles trocaram bastante. O Michael jogou pela direita, depois jogou pela esquerda. E trocaram. O Vitinho, que jogou muito contra o Rezende. Parece o Neymar, cara. É o que a gente fala, né? Contra o Rezende, não é parâmetro. Só que o Vitinho, a gente tem parâmetro de uma porrada de jogo, né? E a gente sabe que ele, ó, oscila pra caramba. E, enfim, jogou muito na última partida contra o Rezende. Espero que tenha leido o ex contra o Botafogo. Porque o Vitinho tá voando, hein? 2021 é o ano do Vitinho, hein? Escreve o que eu tô falando aí. E no ataque ali, como homem referência, o Pedro, que precisou de nove oportunidades pra guardar um gol contra o Rezende. Espero que ele venha um pouquinho mais calibrado contra o Botafogo aí. Porque, cara, o Botafogo é um time que merece sofrer mesmo. Merece apanhar do Flamengo mesmo. Eu só digo isso, só. Não adianta ficar com raiva de mim, não, se você for botafoguense. Mas vocês nasceram pra isso, pra poder apanhar do Flamengo. E pronto. Beleza? Então, resumindo, o time é esse aqui. Hugo, Mateuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira, Renê, Hugo Moura, ou pode entrar o Richard Rios ou o Daniel Cabral, mas Hugo Moura. João Gomes, Pepe, Michael, craque Michael, Vitinho e o nosso artilheiro, o grande Pedro. O técnico continua sendo o Maurício Souza. E é isso aí. Flamengo, Botafogo e o Engenhão. Peço a você aí, deixa o like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra receber as notificações. Muito obrigado quem assistiu até aqui. E até a próxima. Tchau. Tchau.